A segurança durante as partidas de futebol das Olimpíadas que serão realizadas aqui em Brasília foi um dos temas de uma reunião realizada hoje pelo Comando Militar do Planalto. O encontro reuniu integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências governamentais para discutir a preparação para os Jogos Olímpicos em Brasília. A cidade vai sediar algumas partidas de futebol. A reunião tratou da capacitação de recursos humanos, calendários de eventos, ações contra ameaça terrorista, entre outras questões. De acordo com o Exército, a atuação das Forças Armadas nos Jogos deverá seguir o mesmo padrão adotado na Copa das Confederações, em 2013, e na Copa do Mundo, em 2014. Dentro dos Jogos Olímpicos, nós temos três eixos fundamentais. A segurança pública, a defesa e a inteligência. Essa reunião é fundamental, porque todo o trabalho realizado dentro dos três eixos é um trabalho integrado. A base de tudo é cooperação e coordenação. Então nós temos mais uma vez aqui a satisfação de receber todas as agências envolvidas no processo de preparação dos Jogos Olímpicos, para que nós tenhamos uma estrutura pronta para atender a quaisquer problemas e a quaisquer necessidades que se apresentem durante os Jogos Olímpicos.